Oi Manu, meu nome é Tainara, sou moradora do bairro Partenon. Quais seriam as tuas propostas para nós usuários do transporte público daqui da cidade, esse serviço bastante precarizado? Oi Tainara, tu sabia que Porto Alegre já teve o melhor transporte público do país? Mas como tu sabe, porque vive isso no teu dia a dia, hoje nós não temos mais o melhor. Hoje nós temos o transporte mais caro entre as capitais do Brasil. Eu não me conformo com isso. Não é justo contigo, Tainara, não é justo com todas e todos que dependem deste serviço. A hora de mudar é agora. Vamos retomar o controle do órgão que regula as tarifas e criar um fundo de mobilidade para reduzir o preço da passagem com recursos do IPVA, da Área Azul e de multas da IPTC. O passe livre para uns inscritos no Cadastro Único é uma boa ideia e vamos manter e inovar com um aplicativo de transporte municipal que paga mais para os motoristas. O lucro desse aplicativo também vai baratear a passagem de ônibus. Vem com a gente seguir um caminho novo. Agora é ela, prefeita é Manuela, o povo é meia-sinto pra ver a cidade do entrada por ela. Porto Alegre pra todos, mas no meia-sinto agora é ela. Manu! Coligação, movimento, muda Porto Alegre, PT, PC do B.